Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça negou o segmento ao pedido do Grupo Americanas para reunir ações no Rio de Janeiro, onde corre o processo de recuperação judicial do grupo O Grupo Americanas alegou o risco de haver multiplicação de novas ações por todo o país propostas por outros credores ou por acionistas o que agravaria o quadro de instabilidade e de incerteza jurídica e seria profundamente nocivo ao processo de soerguimento das empresas A rede varejista alegou ainda que as perícias requeridas pelos bancos poderiam representar custo considerável de tempo e dinheiro além de levar a conclusões dissonantes sobre os mesmos fatos Ao não conhecer do conflito de competência, o relator ministro Raul Araújo explicou que no caso de empresa submetida ao processo de recuperação os demais juízos continuam competentes para apreciar e julgar ações de conhecimento sobre a apuração de obrigações da recuperanda enquanto o juízo responsável pela recuperação só passa a deter competência universal em relação aos créditos quando forem líquidos e certos